Fala galera, aqui quem fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar mais novidades e vazamentos bem interessantes Aí da atualização de hoje da versão 11.50 no Fortnite Battle Royale Tipo assim, manos, hoje aconteceu a última atualização massiva dessa temporada Então é claro, muitos vazamentos são de extrema importância Eu até mostrei no vídeo hoje que eu postei mais cedo todos os itens vazados, né, skins, picaretas e tudo mais Até mesmo a skin da Arlequina, que vai ser lançada amanhã E eu também comentei sobre desafios vazados, que é do evento de as namorados Que vai ser lançado amanhã, que você consegue, né, completando eles, aí, recompensas gratuitas na conta Só que é claro, como se trata da última atualização massiva Com certeza tem que ter vazamentos que tem relação com o evento ao vivo final da temporada Que vai encerrar essa temporada 1 do capítulo 2 da história do Fortnite, né Só que é claro, por enquanto, não foi confirmado se de fato vai ter um evento ao vivo nessa temporada ou não Porém, manos, olhem só que interessante Hoje foi encontrado dentro dos arquivos um áudio de 1 minuto e meio Chamado Agent Miauscos, acho que é assim que se fala Que é um áudio extremamente bizarro, tá ligado? Eu não sei o que que se trata Mas, enfim, ele pode ter sim relação com o evento ao vivo final da temporada Enfim, dê uma olhada agora nesse áudio aí, conferem só E aí Como deu pra perceber, mano O áudio é muito bizarro Mas pode se tratar apenas de uma trollagem Por parte da Epic Games Porque olhem só Se você colocar o áudio no espectrograma Vai aparecer vários peixes E também vários rostos de gato Exatamente, né? Como dá pra ver aí na tela Tipo assim, tem um rosto de gato Depois aparece um esqueleto de um peixe, né? Pelo que parece um peixe morto E depois vai se repetindo, né? Aí o rosto do gato, o peixe morto e tudo mais Então não se sabe se esse áudio de fato Vai ter relação com algum futuro evento ao vivo Aí no Fortnite Ou é apenas uma trollagem por parte da Epic Por o áudio ser vazado, né? E o pessoal enxergar esse gato e o peixe no espectrograma Pode ser sim apenas uma trollagem E de fato eu não vejo motivo Desse áudio fazer parte de um evento Já que o áudio é extremamente bizarro, né? Mesmo assim É um vazamento bem interessante Então deixa aí embaixo nos comentários O que você achou desse áudio bizarro Se você acha mesmo que é uma trollagem Ou se você acha que pode fazer parte de um evento ao vivo Quem sabe já no final dessa temporada E já que eu toquei no assunto de vazamentos Tipo assim, no vídeo que eu postei hoje mais cedo Eu comentei sobre objetos do mapa Que foram atualizados hoje dentro dos arquivos Na cor dourada Eu até comentei os objetos que foram atualizados Que como dá pra ver aí na tela São duas cadeiras Um sofá Uma banheira E também uma espécie de máquina copiadora Todos eles da cor dourada Só que claro, né? Por enquanto os objetos nessa cor Não estão no mapa Mas eles podem acabar, né? Ficando da cor dourada Quem sabe no futuro muito próximo E além disso, né? Eu também comentei Que essa cabana foi encontrada nos arquivos Que ela vai mudar em cinco fases diferentes E na última fase Ela vai ficar também da cor dourada Então, manos Eu não sei por que vai se transformar em cor dourada Tá ligado? Mas essa cabana Eu comentei que poderia estar no bosque churoso Mas na verdade É a cabana que fica no centro do mapa No centro do lago Tá ligado? Essa cabana que eu estou mostrando pra vocês Aí na tela Ou seja, muito em breve Essa cabana Vai ficar tipo dourada Vou dizer assim E os objetos dentro dela Que eu acabei de mostrar Também vão ficar nessa mesma cor Aí você pergunta Vagavos Mas por que esse local vai ficar todo dourado? Eu literalmente não sei por que E nem os leakers sabem por enquanto Então se você tiver alguma teoria sobre isso Fique à vontade para deixar nos comentários também A teoria que faz mais sentido É que seja apenas tipo um teaser Pra ser lançado no jogo A skin do ouro Que é esse esqueleto dourado Essa skin foi vazada Na última atualização massiva E até hoje Ela não foi lançada E todos os objetos da skin Do conjunto na verdade São da cor dourada A skin A sua mochila E também a asa delta Então pode ser Que a skin vai ser lançada Por conta dessa mudança no mapa Então essa mudança Não vai ter nada a ver Com um evento no jogo Apenas um teaser Para o lançamento dessa skin Só que eu não vejo motivo De eles fazerem essa mudança Só por conta do lançamento Dessa skin lendária Tá ligado Então se você tiver alguma teoria interessante A respeito de objetos dourados Essa cabana dourada no mapa Fique à vontade Para deixar nos comentários aí E manos Olhem só Agora mudando um pouco de assunto Eu quero comentar Sobre a possível volta Do pacote do anjo caído De acordo com o Leaker Vest Blast Hoje foi atualizado Dentro dos arquivos O lançamento desse pacote Tipo assim Na verdade O lançamento do pacote Já aconteceu no ano passado É claro Só que foi atualizada A data da skin Ou seja Ela pode voltar No dia dos namorados Desse ano No dia do Valentine's Day Que no caso É o dia 14 de fevereiro Então se você gosta Da skin do anjo caído E no ano passado Você não teve a oportunidade De comprar Quem sabe a skin Vai voltar já na próxima semana E você pode comprar Na conta Só que claro Nada confirmado Por enquanto Apenas um vazamento Mas achei interessante Falar sobre isso Aqui no vídeo A vocês E manos Um detalhe muito interessante Da atualização de hoje É que eles já implementaram No jogo O sistema de física Caos Do Real Engine Que já tinha sido anunciado Por eles E hoje Foi oficialmente Colocado no jogo Olhem só O que eles comentaram Sobre isso Lá no site Da Epic Games Atualização do Battle Royale Novidades Na versão 11.50 A versão 11.50 Traz um novo evento E mais ao Battle Royale As mudanças Nessa atualização Incluem O novo evento Começa em breve Volte aqui hoje Mais tarde Para conferir mais detalhes Então o evento Vai ser lançado amanhã Como eu já comentei Vai ser o evento Dia dos Namorados E hoje eles vão comentar Mais detalhes Sobre o evento E é claro Quando eu postar um vídeo Hoje mais tarde Eu vou comentar mais coisas Sobre esse evento Que vai ser lançado amanhã Removemos a plataforma De lançamento do cofre Nas listas de partidas Não competitivas Então manos Hoje oficialmente Voltou no jogo O Launchpad Esse item que a galera Gosta muito Foi removido no começo Da temporada E agora finalmente voltou Mas um detalhe Voltou somente Nos modos padrões casuais Ou seja Em partidas de modo arena Também em campeonatos O Launchpad A gente ainda estará no cofre Ok? Implementamos o sistema De física Caos do Real Engine Mencionado anteriormente No lançamento Nosso objetivo É garantir que o Fortnite Continue a ser o Fortnite Que vocês conhecem Vamos monitorar de perto O feedback Usando a ferramenta Feedback no jogo Para relatar problemas Usando a ferramenta Feedback no jogo Selecione feedback No menu principal E selecione erro Recomendamos Inserir física Na linha de assunto E incluir uma mensagem Concisa no corpo Que descreva de maneira Precisa os problemas Que você está encontrando Ou seja Manos Hoje oficialmente Foi lançado Essa nova física Caos Do Real Engine Só que um detalhe Ninguém até agora Percebeu uma mudança De fato Dessa nova física Na verdade Não mudou praticamente nada Tá ligado? Mas se você notar Algum erro Dessa nova física De construção E tudo mais Fica à vontade Para relatar problemas Feedback Assim com certeza O erro Será corrigido O mais breve possível Só que uma parada Bem importante É que com o lançamento Dessa nova física No jogo O pessoal descobriu Um novo bug Que você consegue Atravessar as construções Principalmente As paredes Um bug Que pode se tornar Muito apelão Durante as partidas Tipo assim Eu testei esse bug No modo criativo E de fato funciona Só que eu já quero Adiantar a vocês Que na verdade Esse bug É uma exploração De um erro do jogo Ou seja Se você for reportado Você pode sim Ser banido Por conta De aplicar Esse bug Nas partidas Então eu não recomendo Que você faça isso Durante os jogos Somente no modo criativo Para testar o bug E tudo mais Olhem só Para fazer o bug É muito simples É só você colocar Uma parede E do lado delas Você colocar Dois telhados Duas pirâmides No caso Você edita a parede Do meio Faz uma porta Por exemplo E você desedita Ela exatamente Ficando com um personagem No meio dela Ou seja O seu personagem Vai ficar bugado No meio da construção Tá ligado Você espera alguns segundos E depois você sai Da parede E você consegue Atravessar ela Quantas vezes Você quiser Como dá pra ver No vídeo Que eu estou Demonstrando no fundo A vocês Então sim Você pode fazer Esse bug Com uma certa facilidade Só que como eu disse Eu não recomendo Que você faça Nos modos padrões Online no caso Porque você pode Ser banido Fazendo esse bug Então é melhor Então é melhor Então é melhor você Fazer somente Num modo criativo Jogando sozinho Assim você não Corre riscos Eu demonstrei aqui No vídeo Como que faz o bug Somente por curiosidade Mesmo Do pessoal Que estava me pedindo E bom Olhem só Hoje na atualização Também mudou Algumas paradas Em relação A certas mochilas Tipo assim Todo mundo está ligado Que tem várias capas No jogo Capa no caso Como mochila Correto E tipo assim Quando você usa as capas Antigamente Elas quase nem se mexiam Mas agora Com a atualização de hoje Elas se movem bastante Dependendo a dança Que você faz Com o personagem Olhem só Essa mudança Nesse vídeo aí Como deu pra ver Manos Agora as capas Mexem muito mais Quando você faz Certa dança Pra mim parece Muito mais realista Eu gostei bastante Dessa mudança Enfim Se você não percebeu Tá aí outra mudança Bem interessante Aí encontrado Na atualização de hoje E nesse vídeo Vocês perceberam né Que o cara Usou a skin nova Um novo estilo No caso Da skin da Bada no Alvo E eu tenho essa skin Na conta E eu recebi Esse novo estilo dela E manos Eu achei o estilo Muito bonito O nome do estilo É coração pixelado E mano Sinceramente Eu achei esse estilo Até mais bonito Do que o estilo padrão dela Tá ligado Então se você Já estava muito afim De comprar essa skin Fique ligado Que possivelmente Ela vai voltar na loja Assim você pode comprar Já ela Com seu novo estilo Lançado hoje Aí no jogo Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários O que você acha Aí da cabana No centro do lago Ficar toda dourada Com objetos dentro dela Nessa mesma cor Se você acha Que isso tem alguma coisa A ver com um evento Futuro no jogo Enfim Quero saber as opiniões De vocês E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para os seus amigos Que adora saber Das notícias E novidades também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui